Aos poucos, os moradores de Pato Branco foram trazendo equipamentos eletrônicos que já não usavam mais. A maioria dos objetos não funciona e em casa ficava apenas ocupando espaço. O Ivo Escopel trouxe bastante coisa. Estava em casa guardado, eu estava acumulando, passaram-se duas recoletas, eu não soube, agora eu soube, tratei de trazer. Saber como descartar esses materiais é sempre difícil. Por isso, mutirões de recolhimento como esse são boas oportunidades. É conduzido lá para os barracões da cooperativa dos agentes ambientais. Lá o pessoal desmonta isso, descaracteriza, separa os diversos metais, os plásticos, tem muito vidro também. Então isso deixa de estar em contato com o ambiente, muitas vezes jogado em local inadequado. Tem muitos riscos com metais pesados, com níquel, rádio, cádimo, chumbo. São materiais, componentes altamente contaminantes, então a gente reduz esse risco. Nesta coleta, realizada no sábado, foram recolhidas mais de 12 toneladas de lixo eletrônico.